Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, essa cara de sono, tá bom? Que é bom de acordar. E aí nossas madrugadas estão sendo longas, né? Então a gente fica com uma cara de sono mesmo. E a gente tá meio que dormindo tarde, acordando durante a madrugada e acordando cedo. Então a gente vai começar a se adaptar melhor, né? Mudar um pouco a rotina na hora de dormir, pelo menos. Hoje a gente vai tentar gravar o nosso dia. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer algumas coisas aqui. Hoje a gente vai embora também pra nossa casa. Já tô até chorando, porque a gente acostumou com a minha mãe, né? Enfim. Aí a gente vai embora e... Mas eu falei pra minha mãe ir pra lá amanhã. É, porque acostuma, né? Ficar aqui, a gente acaba acostumando. É legal ficar todo mundo junto, né? Aí acaba se acostumando. A gente também, eu tô com saudade da minha casa também, né? É, no mesmo tempo que é legal, a gente dá saudade de casa. E o bom é que a gente é perto também. Mas é um perto longe, porque eu ainda não posso ficar descendo e subindo, né? Eu vou subir agora. E só vou descer um dia de tirar o ponto, né? Só um dia de tirar o ponto. E hoje é 11 dias, né? Acho que eu tô com 11 dias da cesárea. Então por isso a gente decidiu ir hoje. Espero passar 10 dias. E eu vou subir a listada devagarzinho, né? É, vai subir uma vez só. E só vou descer agora pra tirar os pontos. E descer só pra tirar os pontos. Eu acho que depois que eu tiro os pontos, continuo mais um dia de repouso. É, sem descer de novo, né? Sem fazer muitos pontos. Só vou subir quando eu chegar. E só o necessário, né? Quando precisar fazer alguma coisa. Valor a Lorentz numa consulta. Fazer alguma coisinha de muito precisão. Não ficar tipo, sai na... Ah, vamos ali no marido de Zé comprar alguma coisa. A ideia é só piscar. É, é só o G, né? Aí vai só eu. Aí a gente precisa ir também pra adaptar ele. Nos adaptar também. A gente tá muito ainda sem horário. É. Sem as cores, sem, né? Então a gente vai embora. E eu só tenho que agradecer, gente. A minha mãe se ajudou muito. Eu não consigo me dar. Né? A gente tem que agradecer porque ela ajudou muito, né? A gente teve todo um suporte aqui com ela. Pra ficar aqui também. Meu pai, meu irmão. Né? O G, que cara... Sempre. Como ele me surpreendeu. Sempre tem alguém pra ajudar e tal. E agora que a gente já tá mais tranquilo. Já se adaptou com o Lorenzo, né? De como cuidar. De como fazer tudo. Agora dá pra gente levar sozinho. É, eu só tenho que agradecer a minha família. Que é a melhor família que Deus poderia ter me dado. E é isso, gente. Agora... Aqui foi a melhor opção mesmo quando a gente veio. Porque não tinha escada, né? Tudo mais fácil pra fazer. A gente teve que sair umas duas ou três vezes, né? Teve que ir na maternidade. Levar o Lorenzo, levar pra vacinar. Fez o ensaio dele. Então a gente saiu aí três vezes. Durante esse tempo, a gente saiu três vezes. Então aqui não tinha escada, né? Pra descer. Os degraus. Tem que ir quatro degraus. Não era mais fácil. Nem sei quantos. Não, nem sei. Tem que contar. É melhor nem contar, senão eu nem subo. Mas, enfim, gente. Mas foi muito legal. Foi muito bom essa adaptação aqui. Por o começo. Acho que a gente precisava, né? E se a gente teve a opção, com certeza eu ia vir. Se eu não tivesse mais aqui, eu ia subir as escadas. Tudo normal. Mas a gente teve a opção. Mas como tinha a opção melhor, vamos com a opção melhor. Daqui a pouco eu vou mostrá-la pra vocês. Ela tá ali na cozinha. Mas agora acho que não vai dar pra ver. Vai ficar escuro. Mas, enfim, já falei com ela. Amanhã, amanhã ou depois, você já vai ficar lá com a gente um dia. Então é isso. Hoje é quinta, né? Quinta-feira. A gente tentou fazer o máximo e tentar postar os vídeos. O máximo mais perto, né? Pra não ficar um vídeo de um dia, postar três dias depois. Se quiser me taxir desse na sexta. É, esse tem que ser na sexta. A gente tá gravando ele pra ir na sexta. Se tudo der certo, ele vai na sexta. É. É. Então é isso. Vai acompanhando aí o nosso dia. A gente vai tomar café. E arrumar as coisas. Tem que arrumar as coisas. A gente vai vir depois pro almoço. É. Porque nós tamo aí com a baguncinha nossa, né? De sempre. Não, até minha mãe tava falando. A mesma bagunça que tá lá em casa. Tá aqui agora na casa da maluca. Minha mãe disse que essa mesa sempre ficava vazia. Né? Agora. A mesa da copa tá cheia. Essa aqui fica cheia também. Ainda mais com as coisas do Lourenço. Né? A gente vai ter que comprar uma mesa grande dessa aqui e levar pra lá pra ver se coloca as coisas dele. É. Com a mesa no hall. Com a mesa no hall. Vai ter que ser. Então vai acompanhando o nosso dia aí. Deixa o seu like, se inscreve se tá chegando agora. E acompanha a gente também no Instagram. Deixa eu passar aí na tela. E é isso. E agora a gente vai tomar café. Né? Bora tomar café. Mostra os biscoitinhos que a Malu fez. Tem queijinho aqui. Ele é pra Dani comer, que é o bolo de milho que tanto vocês falavam. Fala que a Dani vai comer as coisas de milho. Come cuscuz, come bolo, come mingau. É isso aqui não é bolo não, é mingau. Mas a minha mãe fez bolo também. É, só que tem bolo ali também de milho. Você comeu? Comeu, né? Comeu. Isso aqui é biscoito frito que a Malu faz. E ela entra ali. A Lorenza tá aqui esperando a parte dele, dormindo. Malu tá aqui. Bom dia, Malu. Bom dia. Malu e seus biscoitos. Acabando de fritar, na verdade. Deixei na geladeira. E aí acabei de fritar ali o restinho, não vou acabar com ele. Acabando exatamente no dia que eles vão embora. Vai todo mundo embora. E a Malu vai ficar solida. E é engraçado os biscoitinhos da Malu, que a cada um que põe, é um pulo que ela dá. Que eles estouram. É, porque minha mãe faz, não estoura. Mas eu não sei porque ele ficou na geladeira, né? Pode ser porque ele ficou na geladeira. Porque ele ficou na geladeira. Esses redondinhos aqui, eu falei, eu fiz um formatinho de bomba e tá igual uma bomba. Tá igual uma bomba mesmo. E minha mãe, ela faz, a gente não estoura tanto que as pessoas ficam chocadas. Porque quando ela faz, ele compridinho, né? Aquele dia que ela fez. É, porque fiz duas vezes, né? Foi. Não estourou, falei com os meninos, falei, vai. Só porque é o último agora, tá querendo dar um show, né? Que é estilo bomba. Agora ele tá aqui dormindo, eu tava até começando a fugir, a gente tá reparando ele, sabe? Eu acho que ele pegou uns costumes meio diferentes. Que não é normal, né amor? É. Ele, de manhã, de noite, ele dormiu tranquilo, ele acordou duas vezes. Ele vai estar acordando duas vezes, madrugada. E aí, quando foi sete horas, ele acordou de novo, gente. E aí, sete horas, não, cinco horas ele acordou, tá amado. Aí, ele acordou sete horas de novo. Eu estranhei, porque ele não tava com fome, né? E ele acordou de novo e não tava com fome. Não tava procurando nada, tava dormindo. Ele acordou dormindo, não sei se é uma ideia. E aí, quem ia ficar, me come, não come, não come. Aí, coloquei no carrinho, ele acordou nove horas. Cedo de novo, porque era pra ele ter acordado mais tarde, o normal. E olha só, agora. Tá dormindo? Ele tá aqui, eu tenho um tempão. O que acontece? Minha mãe tá achando que ele tá acostumado com barulho. Ele gosta de dormir com barulho e no claro. Aí, no escuro, ele gosta de acordar. Porque a gente vê aqui na minha mãe, a tarde inteira aqui, na baranda. Ele só fica aqui, o dia inteiro, praticamente. E aqui tem a TV, tem os cachorros, tem a gente. Barulho, sério. Tem barulho toda hora. É o Hulk latino. E ele não acorda. E ele não acorda. Ele nem assusta com o ativo de cachorro, vocês tem ideia? Pesadão, só. Eu acho que ele tá acostumado a dormir, assim, com barulho. Com o ambiente. Aí eu vou embora, vou tentar com a TV, pra gente ver como é que vai ser. Tem tudo, tem nada. Se você achar, é isso mesmo. Aí você bota uma TV, né? Não som normal, assim. Liga a TV do quarto, que a gente dá uma TV ligada. É mais silêncio que aqui, né? Bem mais. Aí vem barulho pra todo lado. O barulho externo, é barulho da gente. E lá é só a TV. E a meu também não late lá. Ela não late, é. Aqui da lá. Tem um bolinho aqui também. Eu fui lá pegar o bolinho de milho. Pra Dani comer. Come um pedaço desse inteiro, mano. Pra ver se dá mais leite. Põe aí junto com mingau de milho. É. Aí eu ia. Mingau e bolo. E bolo. Queijo. Queijo, biscoito. Eu já nem vou comer queijo. É, né? Nem dá. Gente, estamos por aqui, né? Aí a gente não fez quase nada. Minha mãe que deu banho nele. Gravou tudo lá pro canal dela, hein? Vamos lá conferir. Tô criticando minha... Né? Minha chama de avó. Exatamente. Bem praticada. Trocou o cocô. Beijo com a minha conta. Já vai embora, entendeu? Então o tempo hoje é meu. Só não posso dar o de mamar. Ah, é? Aí minha mãe já deu banho nele. Ele acordou, né? Deu banho. Aí eu tirei leite, gente. Pra estimular, né? Porque ele é meio estressadinho ainda. Mas agora ele tá sugando até mais, né mãe? Nossa. Antes ele não sugava nada. Ele ficava muito estressado, né? Agora não. Agora ele tá ficando... Ontem eu fiquei uma hora com ele sugando, gente. Tempão. Então aí agora eu tirei dele. Ele sugou um pouco. Daqui a pouco eu vou tirar de novo. Quando ele já estiver quase acordando. Tiro de novo na bombinha. E vamos nós, né? Hoje eu consegui tirar mais. Eu já fiquei mais empolgada. De um peito eu consegui tirar mais. Porque eu tava conseguindo tirar essa quantidade dos dois. Eu consegui tirar de um. Então deve estar aumentando, né? E ele segue aqui. Dormindo. Daqui a pouco ele acorda. Porque eu acho que ele não mamou o suficiente, assim, pra encher, né? Encheu. Ele gosta de encher. Ele gosta de entupir, na verdade. Ele encheu pela quantidade, mas ainda não foi tanto, assim. Então é bom que ele não estende muito. Daqui a pouco ele já deve acordar. Hora do almoço por aqui. Mais uma vez. Hoje tem a mussalada. A mussalada. Também. É o que eu faço. Comprei folha. Tem que usar até acabar. É. Vamos fazer todo dia. A velha arruinhar. Vamos comprar e usar de uma vez. É. Vamos fazer todo dia. O almoço de pescoço de peru. Pescoço de peru. Pescoço de peru. É. Arrozinho. Arrozinho. Tá ali. Feijão. Vamos ver, vamos ver. E ainda tem calvinho da mandioca que nós vamos comer também. Olha. Né? Pega. E, gente, Luiz, mamou todo aqui. Arrozinho. Que eu tirei por aí. Tirou quantos? O almoço mais um pouquinho e tá dormindo. Se tá dormindo, porque ele não dorme com fome, não, gente. Né? Tá dormindo é porque tá cheio. Quando dorme com a barriguinha cheia, é cheio. É. Dorme lá gostoso. Dá. E aí ele só resumiu igual pra pegar no colo. E depois que dormiu. Aí dormiu de novo. Aham. Tá cheio. E o colo. Agora a gente tá entendendo ele, né, amor? A gente achava que chorou é mamar. É. Mas agora a gente entende que às vezes é comida, às vezes é só cola. É, uai. Criança não vem com manual, né? Aí você tem que prestar atenção nele. E vai aprendendo aos pouquinhos, ele mesmo vai. Vai ensinando, vai mostrando o que que ele quer. Só precisa prestar atenção. Né? Mas é assim mesmo, né? Aí agora ele tá lá. Vai se adaptando. Aí aos pouquinhos é ela. E ele vai conhecendo a gente, a gente vai conhecendo ele. E a gente vai conhecendo ele. Exatamente. Então, gente, estamos aqui no quarto agora. Com uma bagunça. Olha essa cama. Nú. Não, mas caber tudo no carro. Espera. Acho que não. Em tentar juntar tudo pra ver. É muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. Muita coisa do Lourenço. Né? É roupa. Ná, ele aqui tá tudo misturado, eu acho, né? Acho que tem uma coisa limpa. As minhas tá tudo surto. As minhas... Nem sei, não tem que ser lá em casa. As minhas todas usadas, é. Então, bora arrumar aí. Acho que só um aqui não. Eu tenho uma camisa amarela que não tá. Lá no fundo. Nem dá pra dobrar, gente. Não, eu tenho que dobrar. Tem que enfiar tudo assim mesmo. Não, não vai caber. Vamos tentar arrumar aqui. So you can know what I was up to. Oh, don't you get that? It's just stupid. Hey, just hear me out. It's been a while since we were good. So why we dragging out? When we've been doing everything we could. I don't wanna feel so lonely tonight. Every time we spend time, I wanna do this for the last time. I don't need it. No, I don't need it. No, don't need you here to feel alright. Gente, tudo ok. Vixe, a bateria descarregou. Sério? Já tava descarregada. Mãe, tá. Não tem bateria pra ver. Legal. Enfim, já estamos tudo aqui. Vamos ver agora. Legal. 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 Tchau. Chegamos. Até que enfim, agora a nossa segunda casa, né? Gente, passa um filme, chegar aqui com ele. E eu sair daqui com esse vestido, lembra? Foi mesmo, é. Nem se a gente tivesse combinado, né amor? Passa um filme na cabeça, sério. O tanto que eu ia ficar, oh, daqui a pouco ele vai estar aqui. É, passa um filme, agora a gente lembra de tudo, lembra de tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou esses dias, que... Antes dele. É, antes dele nascer, né? Semana que foi conturbada. O parto, tudo, gente, tudo. Toda a gestação da Dania, que a gente ficava imaginando, como que vai ser, amor, quando ele chegar, quando a gente entrar com ele aqui dentro. A gente ficava pensando. A gente ficava imaginando como que ele vai ser, como vai ser nós com ele aqui. Só que ele tava dentro da barriga, e a gente foi vivendo, vivendo. Ai, meu olho, filho, você vai na sua casa. Só que aí chegou hoje, hoje, tipo, aconteceu. Passa um filme, a gente lembra de tudo. Uma emoção, minha mãe veio trazer a gente. É, a gente... A gente acostumou a ficar lá, então tudo... Em pouco tempo a gente ficou lá, a gente acostumou. E eu tô chorando, eu tô chorando mesmo. E aí a mãe dela também é chorando, ela chora também. Ah, chorou também. E tipo, elas são muito apegadas. E com a estadia da gente lá com o Lorenzo, todo mundo se pegou o Lorenzo assim, em piscardiosa. Não precisa, acho que um dia já ia pegar. Um dia já ia pegar. Então, acabou que dói um pouquinho, né? É a mesma coisa de a gente sair da casa da mãe da gente pela primeira vez, né? Mas, acredito que... A gente vai acostumar de novo. A gente vai acostumar de novo aqui, é difícil. E a gente tá lá também daqui a pouco. E é pertinho, a gente vai estar sempre lá também. Igual sempre foi, não vai mudar nada com o Lorenzo. Só por enquanto que a Dani tá se recuperando, é no resguardo, não pode sair todo dia. Demorou 20 anos pra subir a escada. E a MG e o irmão trouxeram. Por isso que já tá as coisas aqui. As coisas já tá tudo aqui no chão, a bagunça. E eu e o Lorenzo veio por último. É, eles vieram por último. Mas, graças a Deus a gente chegou e... É aquilo que a gente sonhou. Agora é nós, né? Nós quatro. Agora é só nós. Né, filha? Melzinho brincando de ursinho. Lorenzo aqui. E agradecer a Malu mais uma vez. A gente agradeceu eles por ter acolhido a gente. Por ter ajudado. Porque a gente é pai de primeira viagem, né, amor? A gente teve o apoio deles, né? Por mais que a gente, tipo... A gente fazia as coisas. A gente dava banho. A gente trocava. A gente cuidava. Mas só de ter uma presença de mãe junto é diferente. Porque você sabe, qualquer coisa que acontecia ali... Mãe, vem cá. A gente chama. E olha, é isso e isso. O que a gente pode fazer? Então você tem, tipo... Sei lá, uma segurança, né? E aqui a gente sabe que é só nós. Não tem como a gente chamar ninguém. É. Mas agora a gente já tá adaptado. A gente já ficou com o Lorenzo, né? Uma semana. Mais de uma semana. A gente já sabe como lidar com tudo. Vai dar certo. E vai dar muito certo. Vai dar certo. A Dani é uma ótima mãe esse tempo todo. Tá mostrando isso. Que é uma ótima mãe dedicada. Tá fazendo o melhor pra ele. Eu sei. Gente, ela só me surpreende, gente. Cada dia mais. A gente tá se saindo bem. A gente tá fazendo tudo que a gente imaginava que ia fazer. Então vai dar certo. E o garotão vai... Tá sempre aí firme e forte. Vamos lá ver seu quartinho. Né? Temos que mostrar seu quarto agora. Vem, Lorenzo. Vem conhecer seu quarto. Melzinha já conhece. Vem. 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 Tudo seu. Tudo seu. Pra você brincar com a Melzinha, tá? Quando você abre o olhinho... Né? Abre o olhinho. Vem. Vem. Tem vários bichinhos. Tem vários bichinhos. Você é o rei da selva, tá? Tá. E depois, né? Temos visita. Né? Ai, gente. Eu tô muito feliz e muito grata. Muito grata a Deus por tudo. Né? Tudo que a gente imaginou desde o dia que a gente falou assim, estamos grávidos. Tudo que a gente sonhou. Quartinho, Lorenzo. Hoje em dia, gente, graças a Deus. Deus abençoou que tá tudo aqui, ó. E ali chegou os nichos também, gente. Depois eu vou mostrar detalhes pra vocês. Gente, olha só. O umbiguinho dele caiu. A gente pulou tanto, né? É. Caiu lá na minha mãe. A gente pulou demais. Ai, a gente trocou ele. Ele fez o quê? Totozinho de novo. É, fez de toto. Eu falo, eu gosto de esperar a fralda nova. É, exatamente. Ai, a gente comemorou horrores. Esperar, né, mãe? Agora ele cagar. É, vamos esperar ele acabar de cagar, né, meu amor? Gente, já vamos começar, então, a gente lavando roupa. Já tem roupa. Vocês lembram que eu falei pra vocês, né? Que eu tava lavando pra não deixar acumular. Só que aí nos últimos dias foi bem difícil. Acho que ainda tem algumas lá, né? Tem roupa lá? Eu vou pegar agora já, pô, pra lavar algumas. Aí a gente vai separar. Vamos abrir a mala aqui, ver o que que tem. Tem coisa ainda da maternidade, tem coisa... Não, da maternidade eu trouxe por isso que tem. Tem roupa da maternidade? Ah, então não tem muita roupa. Eu consegui lavar, então. É. Bom, gente, agora eu vou separar um pouco de roupa aqui. Vou ver o que que é colorido, o que que é branco, o que que dá pra lavar junto com a outra. E a água ferveu aqui, deixa eu desligar. A água ferveu ali. É... Separar aqui, pô, pra lavar, derrubei aqui os pregadores. Agora eu vou separar aqui o que que é colorido. Bom, já separei aqui. Vou colocar as coloridas primeiro, que tem mais roupa. Então, já lavo mais roupa de uma vez, né? Bom, gente, aqui continua a baguncinha organizada. O mozão ali extraindo leite. Lorenzo apagado no sofá. E tá dando certo, meu amor. Esse negócio do leite, né? Tô ficando feliz. Graças a Deus, né? Tô saindo. Tô produzindo um pouquinho. Né? Um pouquinho a mais. Um pouquinho a mais. Já fica feliz. É... É... Igual eu já coloquei as roupas lá. Agora eu tava procurando um negócio aqui pra carregar a bateria. Porque a bateria daqui a pouco desliga. Eu tenho que carregar aquela. E... Vou guardar esse aqui, que é coisas nossas. Tem mais o quê? Vou guardar isso, esses papel. Vou começar a guardar agora esse trem lá no Goda Roupa, que é limpo. E depois vou guardar as roupas do Lorenzo, que tá lavado. Você ainda me ameaça. Gente, eu tinha até esquecido, né? Eu não tinha esquecido. Eu ia ter levado pra maternidade. Só que a gente nunca imaginou que a gente tava indo pra maternidade, né? Mas... A gente não sabia que ia ficar lá, né? Não, mas no dia que a gente saiu daqui a gente não sabia nem que ia. É, a gente não sabia que ia. Depois a gente veio aqui buscar as malas, mas... Tipo... Nem lembrei da... Eu já tava na correria. Filho, mamãe eu ia tirar uma foto sua e você começou a chorar. Começou a resmulgar. Sem chorar, Lorenzo. É aqui, não. É. Vê se abriu isso. Não pode ficar aqui de tirar uma foto preta. Isso, filha. Fica aqui. Deita aí, do lado do Lorenzo. Desde o mamãe tirar dos dois. Lorenzo. Mel. Mel. Onde que é mesmo? Aqui. É. Mel. A gente vai sair chorando. Calma aí. Mel. Vou ter que ficar aqui fazendo assim, ó. Gente, eu não sei se vai sair, mas bora. Vamos ver como vai ficar. Vamos ver o que vai sair. Tem passado pra mim ver. Ah. Eu não sei se na foto fica, entendeu? Aham. O que é esse, filha? É do Lorenzo. Me dá aí que eu seguro. Pega ele. Vem, meu amor. Vamos ver. Vamos ver o que vai virar. Essa fatinha de mozão. Se não der, depois eu tiro a outra. Não. E você vai de cabeça pra baixo. Ah, para. Você não me pega de novo nessa. Bem, meu amor. Olha só. Olha só. Olha só. Gente, que legal. Ah, ficou legal. A gente escreve, irmão. Primeiro dia em casa. Primeiro dia em casa. Né? Você vai lembrar, Lorenzo, do seu primeiro dia em casa, do ladinho da Mel. Acabou, né, filho? Manda ligar um negócio pra não se pescar. Ah, ficou da hora. Amei, então. Ela vai clareando. Deixa aqui. Meu amor, tava vendo aqui um pó, né? Uhum. Uma teta da Mel, só fechada. Só fechada. Só fechada. Enquanto eles não pararem de mexer nessa tela. Enquanto vai chover, né? Né? Não sei. Gostei? Ainda tá gostando, né? Tá, acho que ela clarei mais um pouquinho, né? É. Assim, ó, não fica clara, clara, nítida. Ela é tumblr, né? É. Filho, mamãe vai dar mamar a você agora. É. Mamãe vai dar mamar a você. Tá muito calor. Tá. Bom, gente, apareceu aqui de novo. Tava tirando aqui umas bolinhas de... Não é mandioca, não. É de batata. Purê de batata em forma de bolinha. Aí só pega e assa esse aqui, ó. Não sei se alguém já comeu aí. Se vocês acharem aí no supermercado, ó. Batata, noz, set, não sei. Nome estranho. Mas é legal, ó. É... Só joga no airfryer e coisa. Mô, quer pizza? Tem umas mini pizza aqui. Vou fazer duas, então. Uma pra cada um. Se não quiser, eu como. Né? Vou fazer aqui pra gente comer, porque a gente almoçou tarde. Eu não tô com fome pra comer comida agora. Já tá tarde também. Já são dez e poucas já. Não é? Dez horas? Não, ainda não. Não? Mas já tá tarde. Já tá tarde. Já tá tarde. E a roupa ficou pronta. Daqui a pouco eu vou lá estender. E o mozão tá aqui dando... Fazendo ele voltar, né? Fazendo ele voltar, né? Ah, já. Deu uma mais, já. Já. Ele é preguiçoso, gente. Pode voltar? Aí ele dorme. Aí ele dorme. Tem que ficar em cima dele. E já arrumei aqui a sala. Tirei os negócios tudo pra lá. Aguardei o que tinha que guardar. É... Pus o que tinha pra lavar na... Na lavanderia. Algumas coisas já lavando. E as do Lorenzo eu deixei no quarto dele. As coisas dele. O mozão queria arrumar hoje. Falei, ah, vou só deixar lá no quarto. Deixa a baguncinha lá. Amanhã a gente arruma em outro vídeo. Começa outro vídeo tranquilo. E arruma. Porque isso a gente vai ter que encerrar daqui a pouco. Porque já vai ficar muito grande. E eu tenho que editar ele ainda pra sair amanhã. Porque hoje é quinta e ele já vai sair amanhã. Então eu tenho que terminar ele hoje. Pra sair amanhã. E aí, mô? Deu altura? Acho que eu dei. O mozão não tava... Tava achando que não ia dar altura no... No trocador. Porque ele é maior, né? Que esse... E aqui que eu falei, gente. Que eu deixei tudo aqui, ó. Tá ali as bolsas, os nichos. Olha o vento. Gente, estamos testando todas as praudas. Até hoje ele não deu alergia de nenhuma. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Não, mas esse aqui tá grandinho. Essa aí é grande, né? É a que você pegou da creme. Que você falou aqui usar. E até, gente. Estamos ainda, tipo, adaptando. Tem umas que é grande, umas pequenas. Né? Pega a que a gente tava usando. Ela é menorzinha e ela é P também. Uhum. Depois... A gente ia ter só duas, né? Foi. Três. É, essas aí. Essas é da... Essa aqui é da Hugs. Hugs. É. Aí amanhã, quando a gente arrumar o quartinho, a gente coloca ali, né? As fraldas nos bolsões. É, no lugar. Ali em cima também. Né? Tem ali também. Tem que arrumar ali. E... Melzinha? Tá aí? Tá, esse pouquinho. E, gente. Aqui, ó. Que eu queria mostrar a vocês. Os nichos vão ficar mais ou menos nesse desenho, assim, ó. Nesse formato. Ah, é. Na parede. Só que na parede. Vai aqui em cima da poltrona. Que bem. Eles vai aqui assim, ó. Vou colocar eles subindo aqui. Quer dizer, descendo, né? Encostado lá no teto. Encostado aqui um, depois outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Eu ia fazer o desenho aqui dos sete nichos. E ficou bem legal, gente. É. As cores ficou bem, né? As cores ficou bem estilo bebê mesmo, né, mano? Ficou cor forte. É. Cor pastéis. E depois eu vou olhar no desenho lá no projeto da Valéria, né? Que é a arquiteta aí que mandou o desenho pra gente. Pra mim ver os desenhos, as cores, né? Aquela post que acho que é desse jeito mesmo. Começa com azul, laranja, não sei. E vou amanhã ou sábado eu vou colocar. Eu não sei se amanhã vai dar tempo. Vamos ver o que a gente vai ter amanhã pra fazer. E aqui tá a baguncinha dele, Melzinha. Cadê você? Ela gosta de deitar aqui atrás. Ela se assustou. Mel? Se assustou, filha. Gente, já fui deixar lá assar, né, as pizzas. Queimou o queijo todo da pizza, velho. Sacanagem. Isso aqui é pão de alho, também entorrou bem. Porque eu fiquei lá no quarto conversando enquanto eu tava lá na airfryer. Aí eu esqueci. Aí o mozão vai comer agora. Bem, amor. O que? Ah, tá. Que você não pode abrir porque você tá comendo cola. É. Tá. Ai. Um gelinho. Fazer mais nada. Acho que o tamanho que ficar... Desculpa aí, gente. Se não ficar muito pequeno, mas vamos encerrar por hoje pra eu começar a editar esse vídeo. E a gente falou muito também, né? A gente falou muito, é. Desculpem. Às vezes a gente empolga e vai falando, falando, falando. A gente empolgou dessa vez. E depois a gente vê que a gente falou demais. Né? Então, desculpa aí. Ficou chato a gente falando muito. Comenta aí se vocês gostam que a gente continue fazendo vídeos assim mais falados ou com mais cenas e música. É, mesmo. A gente tá tentando trazer aí um de cada pra não ficar muito chato. E agora também que a gente vai voltar, né? Com a nossa rotina e tal. Né? Enfim. Muito obrigado quem assistiu até o final. Quem tá acompanhando essa nova temporada com a gente aí. Estamos na quarta temporada aí com o garoto Lorenzo. E... Dá tchau. É. Dá tchau pra titia, filho. Tô aqui acordado. Né? Acabei de acordar agora. Trocadinho. Barriga cheia. Né? Daqui a pouco ele dorme. Né? Daqui a pouco eu durmo de novo. Mas, enfim. Muito obrigado aí. Vamos pensar na palavra chave. Vai ser... Fralda. Fralda, né? Comente aí. Fralda. Que tá sendo a nossa saga aí. Trocar fraldas, né? Essa luta aí com as fraldas. Graças a Deus as fraldas não estão dando alergia no Lorenzo. Então a gente tá indo bem até agora. Então comente fralda se você assistiu até o final. Um big beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.